Bom dia igreja, graça e paz. Neste momento vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Estamos estudando hoje a lição número 7, que tem como título os 10 mandamentos. Tem como base bíblica êxodo 20 em diante, do capítulo 20, versículo 1 ao 17. A nossa leitura vai ser feita com andamento, de que vamos falando dos mandamentos. E eu usei também como base, como suporte, a revista Palavra e Vida, para dar um suporte maior ao estudo dessa manhã. Eu convido agora todos a orar, antes de começarmos a nossa lição. Senhor, graça te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de dar a Tua Palavra. Senhor, nos conduza, ó Deus, que possamos ser simples, mas que a Tua Palavra seja clara, ó Pai, a todos os ouvintes. Pai, nos ensina, ó Pai, através da Tua Palavra, nesta manhã. Nos adestra, ó Pai, para o melhor da nossa vida diária. No nome de Jesus, amém. Bom, começaremos a falar sobre os Dez Mandamentos. Na Bíblia existem os Dez Mandamentos, ou Decálogo, que consiste em dez regras que foram dadas por Deus para o seu povo, para que tivesse uma vida mais feliz e próspera. Deus deu esses mandamentos a Moisés, que escreveu em tábuas de pedra. O que é um mandamento? Um mandamento é uma voz de comando, um preceito ou um mando. Os Dez Mandamentos, eles se dividem em dois grupos. Os quatro primeiros apontam uma boa relação com Deus, onde os três primeiros são exigência do Senhor para o nosso próprio bem e, consequentemente, nossa felicidade. O primeiro grupo de quatro mandamentos nos instrui como adorar e nos relacionar com o Criador. E o segundo grupo, formado por outros seis mandamentos, nos ensina como interagir, respeitar e se relacionar com o nosso próximo. O objetivo dos seis últimos mandamentos é o bem-estar de todos. Então passaremos agora aos mandamentos. O primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3. O objetivo aqui é revelar a santidade de Deus, como Deus é o único no universo. É o único que deve ser amado acima de tudo. O primeiro mandamento é a manifestação do amor de Deus ao seu povo. Ele serve de alerta. Se optarmos por Deus, teremos guarda, carinho e salvação. Mas quando substituímos por algo ou por alguém, teremos falsas e momentâneas alegrias, pois sem o verdadeiro Deus podemos passar por desesperança, condenação e até humilhação. O segundo mandamento está no versos 4 ao 6, que diz, Não farás para ti imagem esculpida, não te curvarás diante de Deus. Que seja bem adornado com um raro metal deste mundo, o artesão apenas estaria reduzindo o tamanho de Deus. E comparando a dimensão humana. Quem se relaciona com as imagens, culturas, tem relacionamentos superficiais. Deus requer de nós, neste mandamento, o ensino é um relacionamento mais profundo. A exemplo, nós temos Israel. Israel fez para si bezerro de ouro. Israel esqueceu o livramento que Deus deu a eles, tirando do Egito, abrindo o mar vermelho. Portanto, esse mandamento nos adverte a adorar a Deus, através daquilo que Ele é. E não através de imagens ou de qualquer outra coisa. A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus. Por isso, não podemos cometer a auto-idolatria. O terceiro mandamento, ele está no verso de número 7, no versículo de número 7. Que diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aqui, o terceiro mandamento, ele revela a santidade que há no nome de Deus. O grande problema da humanidade, que desconhece a importância e o desdobramento do terceiro mandamento. É a intenção do uso do nome mágico, da magia do nome. Parece que pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação vai mudar. Ela vai ser revestida, ela vai ser controlada. Mas não é assim. Este mandamento chama atenção para o respeito a Deus e as coisas sagradas. Abusar do nome de Deus e brincar com Ele são atitudes consideradas desrespeitosas. O Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome dEle. Por exemplo, na oração modelo, quando diz, santificado seja o teu nome, Mateus 6, 9. E advertiu também os fariseus, que usavam o nome de Deus em vão nos seus juramentos. Mateus 5, capítulo 33, ao 36. Mesmo que não pronunciássemos o nome de Deus, mas o substituíssemos pelos termos reino dos céus, terra e até pela cidade de Jerusalém, Jesus nos adverte que o terceiro mandamento não trata de pronunciar ou não o nome de Deus. E até usar expressões como, sã Jesus tem poder, Jesus toma conta, mas para empregar seu nome em situações banais. E que realmente fazemos isso com muita frequência. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação. E é muito comum encontrar um cristão utilizando as expressões, se Deus quiser, graças a Deus, que Deus te abençoe. Tais frases no nosso cotidiano são forças de expressão. Melhor seria definir essas citações como expressões da força de Deus. São expressões de fé, expressões de autoridade de Deus. Quando utilizamos o nome do Senhor de forma responsável, acabamos por expressar a fé e a alegria e abençoar o nosso próximo. Malaquias 4, 2 diz, Mas para vós, os que temeis, o meu nome será o seu de Maria. Então Deus, Ele aqui, Ele coloca, nos apresenta o nome dEle como algo muito santo. Se o primeiro mandamento nos encoraja a amar a Deus e colocá-lo no centro da nossa vida, o segundo mandamento exorta que a gente não deve fazer nenhuma imagem, uma escultura. O terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar. E que o próprio nome do nosso Deus é santo. O nome do Senhor é santo. Portanto, nesse nome, a salvação, não se esqueça disso, o que não encontramos em nenhum outro nome. Atos 4, versículo 12. Então lembre-se disso, quando pronunciar o nome de Deus, o nome do Senhor, você está mencionando a salvação. Quarto mandamento, diz no verso, versículo 8 ao versículo 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quarto mandamento, ele fala sobre a santidade do tempo. Este mandamento diz que é preciso guardar o dia da semana para o descanso e para o culto a Deus. Para os judeus, o dia da inatividade semanal era chamado Shabat, descanso. O cristianismo no geral, tirando raras esses sons, considera o domingo como o dia do Senhor, por ser o dia da ressurreição de Cristo. No cristianismo, o mandamento tem a ver com a importância do descanso. O dia do descanso é exigido em muitos segmentos religiosos e concedido até no mercado de trabalho. O muçulmano, por exemplo, descansa na sexta-feira. O judeu, no sábado. O cristão, no domingo. O pastor, trabalhando no sábado, no domingo, e com laríssimas exceções, descansa na segunda-feira com a sua família. Tem trabalhadores que trabalham em escala de 12 por 24, folga dia sim e dia não. Tem plantonista de 24 horas, que tem descanso de cinco dias. Então, cada religião ou trabalhador tem seu dia de descanso. A questão do descanso começa em Gênesis 2.2. Onde está registrado o sétimo dia? Mas não necessariamente o sábado. A tradução diz que Deus descansoou. Será que o Criador cochilou, vislumbrando sua criação, e disse, vou tirar no cochilo? Disse que o Pai trabalha sem parar. João 5.17. O salmista também afirma que Deus não cochilou. Então, Deus não cochilou. Algumas divergencias entre o texto de Gênesis e o Novo Testamento. Na verdade, não há menção de Jesus ao Deus Criador. É que Ele não dorme e tampouco descansa. O quarto mandamento foi escrito para nós e não para Deus. Trabalhamos seis dias da semana para conquistar o nosso sustento material e dedicamos apenas um dia em consagração para conquistar o sustento espiritual nas mãos de Deus. Será que se invertemos essa disposição e Deus dispôs seus cuidados a nós em apenas um dia, sobreviveríamos? Para você pensar. Quinto mandamento. Ele diz que honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Aqui revela a santidade da família. Nas famílias bem estruturadas e de paz temente ao Senhor, não existe nenhuma dificuldade em acatar a instrução do quinto mandamento. Honrar pai e mãe em famílias tradicionais e bem ajustadas não há nenhum problema. No lar em que tudo é perfeito, em um lar cristão, ou pelo menos deveria ser. Por exemplo, é mais fácil honrar pai e mãe. Entretanto, para as famílias cujos pais são desajustados, o quinto mandamento tem gosto amargo. Entretanto, a desobediência ao quinto mandamento acarreta a perda da promessa de uma vida prolongada. Inegavelmente, há uma verdade no quinto mandamento. Independente das circunstâncias, querido, pai e mãe merecem nossa honra. Sexto mandamento, revela a santidade da vida. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. No entanto, o sexto mandamento nos deixa bem claro. Matar contraria os princípios do Criador. Assassinar é pecado. Matar é pecado. Dois milhões de pessoas morrem de forma violenta cada ano no mundo. Estima-se que uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. Uma pessoa morre de forma violenta a cada minuto. E 35 pessoas são mortas por hora, decorrente das guerras. São dados da OMS. Há muitas formas de matar. Vemos a morte, assassinato, suicídio. Mas tem outras formas de morte. Quando lançamos substâncias tóxicas nos rios, nos mares, a prática da injustiça, a agressão moral, o bullying, a falsa de assistência aos enfermos, dirigir alcoolizados, é assumir o risco de tirar a vida de alguém. A vida pertence a Deus. Ele é o doador da vida. Tirar a vida de alguém através de assassinato é usurpar a autoridade do Criador. Esse mandamento que está em êxodo 20, 13, trata de um valor fundamental, queridos ouvintes, a vida. Portanto, está implícita neste mandamento a ideia de que a vida humana é sagrada, pois foi criada por Deus. Mateus 5, 21, 22 diz Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. Qualquer dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, amada, a valor da vida, a vida humana é sagrada. O sétimo mandamento está em êxodo 20, 14, não adulterarás, a santidade do pacto conjugal. O sétimo mandamento é enfático, não adulterarás, mas que tipo de adulterio estaria implícito nesta lei? Eu separei pelo menos três, para a gente só dialogar, não temos condições aqui de discutir. Se fosse uma classe presencial, a gente poderia até discutir mais. Mas eu só separei, só para você pensar sobre isso. Tem um adultério conjugal, Mateus 5, 27 e 28. Nesse tipo de adultério, o cônjuge é a vítima. O adultério satisfaz a carne, mas destrói o casamento e danifica sensivelmente a criação dos filhos. Tem um adultério social, Tiago 4, de versículo 4 ao 5. O jeitinho brasileiro, ele pode, eu penso também, que pode ser um adultério social. As atitudes negativas do jeitinho brasileiro é a falta do civismo, onde enganar os outros, o governo e principalmente a Deus tornou-se desculpa para a sobrevivência. Quem nunca ouviu falar de alguém que fora vítima de adulteração do combustível do posto onde abastece seu veículo? Conhece alguém que adulterou o odômetro do carro, do automóvel, para diminuir a quantidade de quilômetros rodados, com a finalidade de valorizar o carro? Coisa feia, né? E aquele vizinho que deu um jeitinho lá no medidor, furtando a energia elétrica da sua região? Sem falar nas fraudes do INSS, Bolsa de Família, na cola, na prova, né? Quantos já colaram na prova? Lembra de alguém que conseguiu um atestado de saúde falso? Só para não ter que trabalhar? Adúlteros sociais também ferem diretamente o sétimo mandamento, pois quebram a confiança do próximo e principalmente a lealdade a Deus. Impressa em sua própria consciência do que é certo e do que é errado. Salmo 40, versículo 16 a 18. Muito provavelmente os adultos sociais têm pressa para realizar seus problemas, pois isso adulteram para realizar os seus objetivos. Por isso que eles adulteram. Que tenhamos paciência para esperar em Deus e receber do Senhor as suas promessas. Salmo 101, versículo 7. E também o adultero espiritual. Mateus 12, versículo 39. Existia uma multidão que desconfiava de Jesus. Será mesmo que ele é filho de Deus? Faz isso por Beuzebu? Está sobre ele? Então eles acreditavam que Beuzebu estava sobre Jesus. Mateus 12, 24. Então Jesus diz que o sinal que será dado para comprovar que ele é filho de Deus é idêntico ao que acontece com o profeta Jonas. Ou seja, três dias na boca do peixe, três dias ele ficaria na terra, mas ressuscitaria. Como explicar que Jesus chamou de geração um milagre? O grande adultério contra Deus, ou o grande adultério contra Deus, é quando alguém deixa de adorá-lo e passa a adorar a si mesmo. Vive para satisfazer as suas próprias vontades. Serve a si mesmo e Deus não existe para ele. É o crente que somente vai em busca das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Abacuque, que apesar de questionar em muitos momentos ao Deus de Israel, resolveu ser fiel e esperar. E disse, o justo viverá pela fé. O oitavo mandamento, Êxodo 20, versículo 15. Não furtarás. Esse também é muito claro. Esse mandamento, ele é claro. A mensagem é muito clara. Seja honesto. Decida pela honestidade aos recursos financeiros. Respeite bem os outros. Respeite os bens alheios. Se pegou, devolva. Se pegou emprestado, devolva na data combinada. A sociedade atual tem uma dificuldade em cumprir o oitavo mandamento. Afinal, que problema há em levar uma simples canetinha de uma instituição? A caneta está lá, pregada no balcão. A pessoa leva para casa. Foi doada para você? Não foi. Não é sua. Seja honesto. Talvez tenha sido esse pensamento de Acã. O oitavo mandamento é mais do que uma conduta moral. É, na verdade, uma sentença divina afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios e objetos sejam conquistados, sejam conquistados apenas pelo nosso fruto do nosso trabalho. Ou por doação, nunca pelo furto. Gênesis 13, 19. O nono mandamento, ele revela a santidade da palavra. Esse mandamento, ele proíbe, ele proíbe, não apenas a mentira em juízo, mas também na política, na mídia, na pregação, no magistério, em mesmo em uma conversa coloquial. Então, né, o mandamento que vai proibir, só porque você está lá diante do juiz, não em qualquer segmento da sua vida que você esteja. Não, não dirá falso testemunho, usar meias verdades ou falso testemunhos para sobreviver nos dias maus tem sido um péssimo exemplo dessa sociedade. Devemos orar antes das crises e não apenas quando o embaraço chegar. Oremos para que nossos lábios sejam bênçãos nos relacionamentos e não abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, 22. Chegando no último mandamento, o décimo mandamento, êxodo 20, 17. Não cobiçarás a santidade das intenções do coração. Quem não consegue observar o décimo mandamento, dificilmente obedecerá aos outros nove, pois a cobiça motiva como uma mola propulsora a desobediência dos mandamentos. Cobiçarás é desejar ter para si aquilo que pertence ao próximo. A ética bíblica estabelece que eu devo me alegrar com a alegria do meu irmão. Façamos a sábio oração do salmista. Desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Então, irmãos, passamos aqui bem rapidinho, porque o tempo é pequeno. Se quiser, a gente está em uma sala para a gente poder debater sobre os mandamentos, contar experiências. Mas, eu concluo aqui, os dez mandamentos não são decretos arbitrários de um Deus intransigente, mas fruto do amor de Deus para a felicidade do ser humano, para a minha felicidade e para a sua felicidade. Todos os mandamentos visam a paz e a realização do homem. Não são restrições da liberdade da pessoa, mas o modo de como deve funcionar a sua liberdade, para que cada indivíduo alcance sua plena realização, como canta o Salmo 19, versículo 9 ao versículo 11. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos falos. Também tem por eles que é de mostrar do teu servo e os guardar a grande recompensa. Então, fica aqui o nosso bate-papo. Posso dizer assim, não pode ser de ser troca, porque só eu falei, mas eu quero deixar aqui, para você pensar sobre isso. Como você tem vivido os dez mandamentos? Como você tem vivido os quatro primeiros? Adorar ao Senhor, respeitar o nome do Senhor, ter o Senhor como o primeiro na sua vida. Como você tem também honrado os seus pais, sua mãe, seu pai. Como você tem visto e vivido os outros seis mandamentos? Não cubiçar, não matar, não furtar, não adulterar. O adultério, a gente acredita, às vezes, que é só no relacionamento conjugal, quando vemos que tem outros tipos de adultério, que nós e que algumas pessoas cometem, mesmo sendo cristão, fazem gato, roubam água, roubam energia elétrica. Então, que possamos atentar a igreja do Senhor, aos mandamentos do Senhor, para que possamos viver. É promessa do Senhor. Deus não é tirano, Deus não é intransigente. Ele fez os mandamentos, assim eu creio, por amor, por amor a mim, por amor a você. Por isso, assim, Ele fez os mandamentos, para que possamos viver e que tenhamos vida e vida eterna, e vida com abundância. Que Deus abençoe vocês. Senhor, graças te damos, ó Deus, por mais este momento que tivemos de compartilhar a tua palavra. Ó Pai amado, toma cada um que está ouvindo, ó Pai, a tua palavra nesta manhã. Que possa viver, que possa buscar no Senhor, ó Pai, os mandamentos que o Senhor tem para nós. Os mandamentos que não ficou só lá atrás no tempo de Moisés, porque a tua palavra é temporal. Senhor amado, toma cada um, toma cada mente, toma cada um das suas atitudes diárias. Ó Pai, nos converta, ó Pai, dos nossos maus caminhos. Ó Pai, ó Pai, no nome do Senhor, possamos ter uma vida santa, uma vida reta, para a glorificação do Seu nome. Que Deus abençoe a todos. Amém.